Estou cansado. Pai, sabe, eu estive pensando. Talvez fosse bom a gente vender o ponto. Dar o fora daqui, enquanto ainda há vantagem, estamos vivos. Você acha que sabe o que é melhor para nós, né, Pino? Não podemos vender aqui e abrir uma em nosso próprio bairro? Já tem muita pizzaria por lá. Se a gente tentasse alguma coisa diferente... O que eu vou fazer? É só isso que eu sei fazer. O que eu ia fazer? Já estou aqui há 25 anos. Para onde é que eu vou? Eu estou cheio de crioulos. Quando vêm trabalhar é como se estivessem em planta dos macacos. Eu não gosto de ficar perto deles. Somos animais. Por que tem tanto ódio no coração? Preto e branco. Meus amigos, eles riem de mim. Riem na minha cara. Eles dizem, vai, vai para o Brooklyn. Vai, vai alimentar a negrada. Seus amigos põem dinheiro no seu bolso, Pino? Comida na mesa? Pagam seu aluguel? Põem um teto na sua cabeça? Hein? Não são seus amigos. Se fossem seus amigos, eles não iam rir de você. Pai, o que posso dizer? Eu não quero ficar aqui. E eles não querem a gente aqui? Devemos ficar em nosso próprio bairro. Ficar lá do nosso lado e os crioulos no lado deles. Eu nunca tive problema com essa gente. Fico aqui na vitrine. E só vejo as crianças ficarem adultas. Os velhos ficarem mais velhos. Claro, alguns deles não gostam de nós, mas a maioria gosta. Pelo amor de Deus, Pino. Eles cresceram comendo aqui a minha pizza. E eu me orgulho muito disso. Você pode achar engraçado, mas eu me orgulho muito disso. O que eu estou querendo dizer, filho, é que... A pizzaria do Sal está aqui para ficar. Desculpe. Sou seu pai. Adoro você. Desculpe, mas... É isso aí, Pino. Olha só. Então eu vou colocar... Um... 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 Uh... Um... Um...